Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Iguala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo, série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje. E o jogo de hoje é... Nintama Rantaro Special! Lançado exclusivamente no Japão no ano de 1996, publicado pela Culture Brain. Vamos ver qual é a diferença desse especial aqui em relação aos três Nintama que a gente já viu. Esse daqui saiu antes do terceiro jogo da franquia, né? Então vamos ver se ele tá mais na mesma pegada do três, se ainda tá parecido com o um e o dois. Olha aí, ó. Ele é... Uau... Eu não consigo ir pra frente. Eita, caramba... Ele parece uma versão direto ao ponto dos jogos... Dos outros jogos. Não teve diálogo, não teve... Mas é o mesmo tutorialzinho logo de cara, assim. Pá, direto ao ponto! Vai! Toma! Cara, é muito. Ó, o Y bate aqui. O Y bate aqui. O A bate aqui. L e R trocam o gurizinho. Por enquanto só tem esses dois pra escolher. Correr... Corre automático. Toma! Aê! Se embora! Uma pedra no meio do caminho? Pula ali. Ixi Maria... Aí me quebra. Ah, esse aqui é o menininho que gruda na parede. É verdade. Eu só tava... Eu só tava demorando... Pulando muito antes. Os dois grudam na parede ou só esse aqui? Deixa eu ver. É, só ele mesmo. O jogo tá avisando. Ó, esse aí não vai dar pra passar, não. Engraçado, né? Porque, se não me engano, no um e no dois, todo mundo gruda na parede. Não é só esse menininho. Não é exclusivo dele, né? Aqui é. No 3 também era. Que... Legal. É bom que tenha diferença aí. A lá Lost Vikings. Só que todo mundo junto. Sem precisar ficar andando um de cada vez. Legal que esse game é mais direto ao ponto. Uma das coisas que eu reclamava bastante no outro... Era o fato de que não dava pra pular diálogo, não dava pra fazer nada, tá ligado? Aí, ter aqui... Esse... Esse joguinho que vai... Pá! Direto ao ponto é uma maravilha, na real. Achei bem interessante. Pegamos ali alguns itenzinhos. E vamos lá. A jogabilidade, vale salientar, tá bem mais parecida com a do 3. Não é nem pelo fato de cada um ter ali sua skill separada. Mas é na resposta. Nintamar Antaro foi o primeiro aí que tirou aquela lerdeza de todos os comandos, né? Não era só pulo, não era só andar, nada. O jogo era lento pra caramba. Ficou muito mais dinâmico, muito mais responsivo. E o 3, na sequência, veio na onda. Muito legal, cara. Olha aí, gostei de ver o joguinho. Bacanoide demais. E, na minha opinião, de fato, é o melhor dos 4 que a gente viu até agora. Justamente por ser um game direto. Foi só eu falar que chegou uma parte aqui um pouco diferenciada, com mais diálogo. Mas ainda assim... Bacanoide. Mas eu quero saber de vocês. Eu sei que foram 4 jogos muito parecidos em sequência. Mas... Se puder vir aqui, nem que seja pra deixar um comentário e falar... Eu teria. Não teria. Não gostei. Gostei. Ou coloca aí... Partiu completar a biblioteca. Qualquer comentário que você quiser. Mas é claro que fica aí também a nossa perguntinha. Que vale... Um milhão de franquias com jogos bacanas que não fazem parte da trilogia principal. Vocês teriam ou não, né? Comente qualquer coisa, hein? O importante é interagir, pessoal. Deixar o joinha é muito importante. Um comentário também. Então faça aí esse favorzinho pra nós. É de graça. Ajuda bastante. Aproveite e se inscreva, caso seja novo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Belezinha? Um grandissíssimo abraço. E se ya... Tchau, tchau... Olha só que bacana! Muito interessante que esse joguinho tem o nome especial. Porque de fato é assim que ele se parece. Foi feito, pensado, nas necessidades de quem passava a Puron nos jogos anteriores. E que bom que eles viram que deu certo. E a partir do próximo, pegaram todas as qualidades e replicaron. Espadinha pra cima pra todos vocês que assistiram o vídeo. E um abração especial para os membros do Cluben. Vocês são demais. Sai dessa tela aí que eu quero ver mais. Não consigo.